Oi gente, finalmente o tour da lavanderia saiu e eu vou mostrar tudinho pra vocês eu vou deixar umas fotos de como ela era e vou mostrar um videozinho de como ela ficou espero que vocês gostem lembrando que aqui no canal vai ter uma playlist com todo o passo a passo das coisas que foram feitas aqui na lavanderia lembrando também que não foi uma reforma foi uma repaginada com pouco dinheiro, com baixo custo eu aproveitei que eu ia ter que trocar minha máquina de lavar que ela tinha quebrado então eu aproveitei pra dar uma repaginada aqui no meu cantinho da lavanderia que estava horrível, vocês vão ver pela foto então eu dei o meu melhor aí com pouco dinheiro e ficou bem legal, eu adorei ela ficou bem rosinha, bem do jeitinho que eu queria ficou bem bonitinha, com bastante florzinha espero que vocês gostem lembrem-se de curtir, de comentar, de compartilhar gente, se inscrevam no canal pra poder me ajudar a crescer por favor, é muito importante o like e a inscrição de vocês pra eu poder dar andamento aí nas coisas e lembrando também que se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre a máquina de lavar é só deixar aqui nos comentários e vão lá no Instagram e sigam porque eu tô sempre colocando algumas coisas lá e eu também vou continuar fazendo algumas coisas aí na lavanderia eu já tenho algumas coisas em mente e aí lá no Instagram vocês conseguem acompanhar um pouquinho melhor e fiquem aí com o tour, espero que vocês gostem um beijo e até o próximo vídeo tchau então eu vou iniciar o tour pela entrada da lavanderia que é essa aqui essa porta tá só encostada aí eu ainda não prendi ela na verdade eu tô querendo comprar outra porta e aqui ficou o armário um armário que eu reformei tem vídeo dele aqui no canal lembrando que vai ter uma playlist com todos os vídeos da reforma da lavanderia e ele era aqueles armários de aço de cozinha e eu dividi no meio e fiz esse azul e o outro que vocês vão ver já já e eu coloquei uma madeira em cima e fiz essa tábua de passar né só que eu ainda não tô usando porque aqui fica a tomada e não vai até ali então eu vou ter que fazer uma instalação vou fazer aquela instalação eletroduto né que vocês dizem se eu não me engano aqui por fora pra poder fazer uma tomada pra passar roupa então esse armário ficou pra passar roupa e aqui tem umas ferramentas aqui eu coloquei esse lugar suporte né pra botar a vassoura e o rodo aqui no cantinho da parede também tem lá no canal aqui eu fiz essa prateleira maravilhosa que eu achei linda também tem lá no canal e aí eu coloquei umas plantinhas coloquei ali uns potes pra guardar algumas coisas e tal aqui nesse lado tem a minha querida batata doce maravilhosa olha aqui é um pedaço da escada e depois um dia eu vou rebaixar o teto se Deus quiser e aí vou tampar isso aí porque o pedreiro não conseguiu tirar então tem um fio aqui também que vai lá pra cima enfim já é isso aí esquece acho que não viram então aqui tem uma batata doce e aqui tem meu chifrezinho de viado peraí que tá meio escuro meu chifrezinho de viado voltando aqui pra esse cantinho aqui é o varal tem outro varal de pé que vai entrar aqui no caso tá na varanda mas ele vai ficar aqui e agora esse cantinho que ficou pra mim maravilhoso lembrando tá que o piso foi eu e meu marido que colocamos já tá meio pretinho que já tem um tempinho que a gente colocou rejunte branco já suja à toa o azulejo foi eu que coloquei então esse cantinho ficou muito lindo é a visão né quando a porta tá aberta é onde eu vejo é o que eu vejo e a minha máquina é essa daqui doce quilos jet clean da eletrolux se vocês quiserem resenha dela deixem aqui nos comentários que eu falo um pouquinho sobre ela e eu já comentei lá no instagram se vocês não me seguem vão lá me sigam lá vou deixar o link aqui embaixo e eu já comentei né que meu pedreiro pedreiro que fez essa casa que fez a reforma da casa que refez a casa quando dividiu a casa em três andares ele pra ser ruim ele tinha que melhorar muito porque ele era muito ruim muito, muito, muito muito ruim mesmo e ele fez nada a ver com nada então a tomada é aqui pra sair água é aqui pra entrar água é aqui então ele fez meio que nada a ver com nada então ficou meio confuso aqui né o cano ficou meio que pra fora ele poderia ter posto tudo mais pra baixo aqui também poderia ser mais pra baixo acabou que ficou tudo aparente aí mas um dia quando eu realmente reformar a lavanderia porque isso aqui foi uma repaginada no dia que eu reformar a lavanderia eu vou quebrar eu vou fazer tudo direitinho no dia que eu puder né então eu coloquei essa esse eucalipto aqui pra dar uma beleza aqui, dar uma disfarçada nesses troços aqui é o tanque eu comprei o menor tanque que tinha na loja é um tanque de plástico foi 40 reais bem baratinho eu tive que cortar ele vocês podem ver botei aqui aqui é cola quente né pra não ficar vazando água então eu tive que cortar ele pra ele poder entrar acabou que a bica não ficou centralizada ficou mais pra cá mas não tem pra mim assim não tem problema eu fiquei 7 anos sem tanque então tanque pra mim é luxo eu consigo usar ele tranquilamente acaba que ele molha um pouquinho a máquina mas aí eu comprei uma capa não é muito bonito mas comprei uma capa coloquei aí e aí quando eu tô usando a máquina eu cubro ela e aí pra não evitar de estragar a máquina e tal então eu mantenho ela cobertinha com com plásticozinho branco e aqui é papel contact eu queria muito um detalhe de madeira na minha lavanderia então eu coloquei um papel contact mesmo e eu achei que ficou muito legal o armário branco é aquele armário né que é a parte de cima do armário azul ah eu vou tá deixando aqui ó esse azulejo aqui eu cortei fiz eu vou tá deixando uma fotinho por aqui pra vocês verem como é que ele era eu só cortei e eu mesmo coloquei aí é um bem baratinho foi tudo bem baratinho isso aqui acho que foi 12 reais por metro quadrado isso aqui foi 13 foi uns pisos bem baratinhos eu realmente queria gastar bem pouco e aqui eu usei pra botar pregador de roupa e é um sei lá o que que é isso um potinho que eu achei nessas lojinhas assim que vendem essas coisinhas pro lar comprei botei ali pendurei ali e aí eu posso tirar e levar pra outro lugar quando eu quero estender roupa na varanda que bate mais sol aqui é o mesmo esquema daquela prateleira ali e aqui eu coloquei garrafa d'água essa é a garrafa de água e aí aqui é amaciante sabonete líquido sabão líquido e sabão em pó só coloquei aí porque as pessoas eu via muita gente usando aquelas biquinhas e reclamando que entupia então eu preferi não arriscar e coloquei aí fica super fácil de jogar na máquina super tranquilo coloquei umas plantinhas mais lógico e gente eu vou fazer algumas coisas ainda nessa lavanderia eu ainda quero fazer uma escada uma escada em um móvel uma escada que seja um móvel assim um móvel que seja uma escada enfim pra poder um banquinho pra mim poder ter acesso aqui porque eu não consigo abrir esse armário aqui aqui tá os produtos de limpeza e aqui tem coisas de festa então eu preciso de uma escada um banco alguma coisa pra me dar suporte pra ir ali em cima então eu vou fazer aqui fechar enfim não sei ainda ainda vou inventar alguma coisa pra pôr aqui e vou atualizando vocês tá bom? lá no instagram e aqui no canal também essa é a vista da minha casa é a vista de vizinha aqui é a minha casa a parte de trás então eu vou fazer uma eu ainda quero pôr uma eu comprei até uma telha uma telha meia translúcida pra pôr aqui porque quando chove molha tudo aqui então eu quero fazer isso mas vou fazendo e vou atualizando vocês vou atualizando o tour aqui e eu tô sempre colocando lá no instagram então vão lá e me sigam porque tem sempre coisas no instagram e é isso gente espero que vocês tenham entendido espero que vocês é só deixar aqui nos comentários que eu explico e é isso e é isso Obrigado.